Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Náutico e Ibis É a primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2022 É isso aí galera, início dos estaduais por aqui Vamos para esse jogaço, vamos com a equipe do Náutico Náutico tem 23 títulos estaduais, encarando a equipe do Ibis Que vem buscando o seu primeiro título, Pernambucano Lembrando que o maior campeão é a equipe do Esporte com 42 troféus É isso aí galera, lembrando que teremos vários jogos Tanto do Campeonato Pernambucano quanto da Copa do Nordeste Então é importante você estar inscrito com o sininho ativado Para receber todas as notificações de conteúdo E é isso aí galera, último, já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, clique no sininho Tamo junto galera e bora para esse jogaço E vem trabalhando a equipe do Náutico Jean Carlos Dominou, segurou, abriu na esquerda Vem procurando espaço na movimentação Djavan, dá um tapa aqui para Rafael Ribeiro Vem trabalhando a equipe do Náutico Deu um tapa aqui na direita Ereda vem avançando A marcação do Ibis está fechadinha Vem procurando espaço Belo tapa, Ivandro, achou Jean Carlos Na boa, vai arriscar para o gol Explode em cima da marcação Olha o perigo, insiste o Náutico O Ibis tenta recuperar essa bola Bela jogada ali pela esquerda Pintou o cruzamento Olha o Náutico Gol Do Náutico Para começar muito bem o campeonato pernambucano Para manter a sua hegemonia Manter o seu título É o time buqueneno Começar firme aí a temporada 2022 Valeu a pressão na saída de bola Pintou um cruzamento na medida E aí O artilheiro Deu um tapinha Mandando lá No canto oposto do goleiro É festa do Náutico O Timbu sai na frente por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibis18 Você tem Náutico 1 Ibis 0 É, vamos ver a postura do Ibis Que tem que entrar na partida Tem que buscar uma reação O Ibis tem toda aquela fama Do pior time do mundo Mas com certeza vai brigar aí Pela permanência Até classificação No campeonato pernambucano Tenta procurar espaço Chiesa Segurou Tocou Para Houdini Pode ser um grande lance Vem procurando espaço Houdini Deu um tapa na medida Para Jean Carlos Chiesa Pediu a frente Ficou pedindo falta Arbitragem Manda seguir o lance Vai chegar lá mais firme E a arbitragem Aponta falta Falta marcada Falta para a equipe do Náutico Pessoal, lembrando Também teremos jogos Da Copa do Nordeste Copa do Nordeste Que tem início Nesse final de semana Daqui a pouco eu trago também Quando o Náutico Vai estrear Na competição A falta é meio distante Fica difícil Para uma cobrança direta Jean Carlos Prefere sair curtinho Houdini Segurou Trabalhou Devolveu Para Jean Carlos Aí o passe não foi na medida Mas ele recupera novamente Ali na sequência Brigou com a marcação Celestino Toca para Kelvin Kelvin foi o artilheiro do Ibis Na segunda divisão Do Campeonato Pernambucano O tapa na frente Belo corte Leandro Carvalho Tenta avançar Achou Djavan pela meia Lindo lance Vamos ver essa chegada Trabalhou Sobrou Djavan Vai arriscar de longe Da trave Que pancada foi essa Se segura a equipe do Ibis O Náutico pressiona Djavan Vai bater Para o gol Aí não pegou muito bem Só acompanhou Por ali o goleirão É o Timbu em cima Pressionando Que pancada na trave Por pouco não pinta O segundo gol Aí o goleirão Lucas Peixe Sai jogando curtinho Celestino Vem procurando espaço A equipe do Ibis Diego Segurou Protegeu Devolve atrás Vem na movimentação Aí a ligação lá na frente Consegue o corte Giancarlo Sempre ele Arvando e distribuindo O jogo do Náutico Haldine Tocou para a Chiesa Aí é artilheiro Belo tapa para a Evandro Aqui na direita Comilson está na marcação Belo giro Haldine Protegeu Segurou Procura espaço Hereda Pode caprichar no cruzamento Acaba carimbando Por ali a marcação É o lateral já cobrado Giancarlo Achou Haldine Com espaço Se caprichar Pode ser um grande lance É a abertura Lá na esquerda Devolução na meia Limbo lance Girou Tentou a batida Olha o Náutico Para o gol Gol No Náutico Para fazer o segundo É festa do Timbu É dele É de Chiesa Ele crava Ele sabe o caminho do gol Faz o segundo No finalzinho Na primeira etapa Aí o Náutico Trabalhando de pé em pé Sobrou ali Pro artilheiro E aí ele pega muito bem na bola Manda para o fundo do gol É festa do Timbu É festa do Náutico Por aqui Aí novamente o replay do lance A zaga tentou ali fazer O corte Mas a bola foi parar No fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Ibe18 Você tem final De primeiro tempo Por enquanto Náutico 2 Ibe0 E é isso aí pessoal E o Ibis Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início de segundo tempo É para você curtir E acompanhar por aqui O Campeonato Pernambucano Poderemos Vou conferir depois aí Se teremos outros jogos Desta primeira rodada Lembrando que o Náutico Estreia na Copa do Nordeste Na próxima terça-feira Teremos Náutico E Campinense E Jogásco Se acompanha por aqui E corta para ali A zaga do Ibis Pode ser um grande lance Almeida Domina aqui pela direita Vem trazer na equipe Do Ibis para o ataque Pisa na bola Belo giro Tocou para Celestino Pode ser um grande lance Vem avançando bem o Ibis Mateuzinho Clareou Tocou Belo lance Sobrou para Kelvin E a batida Para fora Um pouco o artilheiro Não diz conta Pegou muito bem Ali de fora da área É o Ibis Partindo para cima Em busca Do primeiro gol Aí o goleirão Lucas Perrin Ele que Era a base do São Paulo Chegou aí de empréstimo Ao Náutico Nesta temporada Leandro Carvalho Perdeu Belo lance Com o Diego Vem avançando Trazendo O Ibis Para cima Bela troca de passes Tentou abrir ali na esquerda Chegou no Mateuzinho Aí tem qualidade Ereida está na marcação Mateuzinho Devolve atrás Procura espaço Abertura na esquerda O Náutico está fechadinho Mateuzinho Dominou Ele gosta de encarar a marcação Trouxe para a meia Tentou a batida Dividiu com dois Acaba perdendo O Náutico vai se segurando Nesse 2 a 0 É um bom placar Mas pode melhorar E o Ibis Vem trabalhando Lindo lance Girou Tocou para o meio Da linha de fundo Cruzamento E o Ibis Gol No Ibis Para descontar E em busca do resultado A jogada encaixou na medida O Almeida fez o cruzamento E falou Faz Faz meu artilheiro Para fazer o primeiro do Ibis Na elite do futebol Pernambucano É festa por aqui E é isso é pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Náutico 2 Ibis 1 E agora Agora é o seguinte Se O Náutico der mole O Ibis vai partir para cima Vai em busca do resultado Tem aquela brincadeira né Que o Ibis Se vencer É crise Então O time quer começar Com crise O campeonato Vem partindo para cima Mateuzinho Domina lá pela esquerda Pisa na bola Tocou para Roberto Pode arriscar Para o gol Para fora O Lucas Perri Só acompanhou Aí A jogada trabalhada Lá pela esquerda O Náutico Está muito recuado Muito presente Ali dentro Da grande área Aí acaba facilitando Os arremates ali De média distância Aí a posse de bola 50% Para cada time Lançamento lá na frente Buscando Chiesa Ele ajeitou para Houdin Belo lance Para Evandro Vem avançando bem O Timbu Protegiu Clareou Cruzou Olha o Náutico Pintou a finalização Chega muito bem O Timbu Com o apoio Da sua torcida Incentivado Nessa estreia No campeonato E apenas Tiro de meta É o goleirão Lucas Peixe Faz abertura Lá na direita Para Diego Ele dominou Adiantou Para Almeida Bela Troca de passe Celestino Adiantou Na frente Tentou Passa ali na sequência Melhor para a equipe Do Náutico Leandro Carvalho Dominou Protegiu Trava firme Diego E fica com ela Que adianta Na frente Para Almeida Que vem trazendo O Ibis Tentou Passe à frente Intercepta bem Para o Lee Houdin Chiesa Segurou Protegeu Tentou o giro Recupera na sequência A equipe do Ibis Arbitra já aponta Dois minutos De acréscimo É o tudo ou nada Por aqui E o Ibis Parte para cima Em busca do empate A abertura na esquerda Para Romildo Vem vexando Ereida Está na marcação Levou na linha De fundo Protegeu Segurou Tocou Mateuzinho Lançou dentro Da área Olha o Ibis Salva Lucas Perri Segura O goleirão Do Náutico E a arbitragem Aponta Final É isso aí Galera Final De partida Náutico 2 Ibis 1 Para começar Com tudo Campeonato Pernambucano 2022 É isso aí Galera Quero agradecer Muito a cada um De vocês Que curtiram E acompanhar O primeiro jogo A abertura Do campeonato Pernambucano Lembrando Teremos vários jogos Da Copa do Nordeste E também de outros estaduais Para você curtir E acompanhar Por aqui Além de Copa do Brasil Mês que vem Tem Mundial Interclubes Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço A cada um De vocês Muito obrigado E bora aí Ficar ligado Só conferindo aqui O próximo jogo Do Náutico Do Náutico E do Ibis Na próxima rodada O Náutico Joga contra O 7 De setembro Fora de casa Na terça-feira Dia 1º De fevereiro Já a equipe Do Ibis Joga domingo Dia 30 Contra o Salgueiro Alguém em casa Lá no Ademir Cunha Fechou? Então é isso aí Tamo junto Até mais Forte abraço Galera E bora curtir aí O Pernambucano 2022 Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu